Olá, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês por onde é que anda a banda Djavu. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada, se você viveu naquela época de 2008, 2009 pra 2010, você vai se lembrar muito bem da banda Djavu. A banda que tinha no vocal Jean Anderson, Nádia e DJ Juninho como DJ. E a banda ficou conhecida em todo o cenário nacional e internacional, emplacando vários hits, se tornando uma das bandas mais tocadas na época. Só que foi passando o tempo e a banda foi mudando de vocalista e de repente a banda meio que sumiu. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês por onde é que anda a banda e também vou mostrar pra vocês por onde é que anda os vocalistas que passaram por ela. Mas antes de eu trazer o vídeo falando da história da banda, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscrevesse, deixar seu like e ativar suas notificações pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Então, vamos lá um pouco da história da banda. Banda Djavu 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 Eu vou cair Eu vou cair mais uma vez Feche os olhos, beijos E seis meses depois, a banda passa a se chamar Banda Djavu e Dj Juninho Portugal. E veio seu segundo CD e história em todo o Brasil com a música Nave do Amor, que virou o tema da novela Bela Feia da Record. E a partir daí, a banda fica reconhecida em todo o cenário nacional e internacional. E a banda grava seu primeiro DVD ao vivo em Natal. Música Ela é ampeira de terça e domingo, mas tá de boa pra mim na segunda-feira. Ela é ampeira Show! Hoje é dia E em 2010, no auge do sucesso, a banda gravou seu terceiro CD junto com o DVD ao vivo em Guaracatatuba para mais de 50 mil pessoas. A expectativa é a melhor possível, Caraguatatuba é uma cidade linda, maravilhosa, por isso nós escolhemos essa cidade linda, do pessoal aconchegante para gravar o nosso DVD, o nosso segundo DVD. E assim... E não volta atrás, oh meu amor Me liga e diz que ainda me ama Então eu aguento... E não volta pra recomeçar Quero amor, quero Porque eu te quero amor Porque eu te quero amor Porque eu te quero amor Quero Quero Detona, detona Som do milênio é aqui Detona, detona Não embalo é pressão Detona, detona Que conta de amoste tão Detona, detona Faz o pé pra sacudir Detona, detona Som do milênio é aqui Com meu amor Que eu já estou em outra Vou estar contigo Só se eu estivesse louca Larga do meu pé Eu já estou em outra Vou estar contigo Mas como tudo não são flores Em 2010 A banda de Javu Considerada uma das bandas Mais tocadas no Brasil Uma notícia triste acontece Juninho em Portugal E Najla anuncia sua saída da banda E quem entra na banda É DJ Vini Priscila Russo E Lindy Rios Mas logo depois Priscila Russo Precisa deixar a banda Porque estava grávida E quem fica na banda É Jay Anderson DJ Vini E Lindy Rios E em 2011 Um ano que marcou bastante a banda A banda voltou pra Capim Grosso Onde gravou mais um DVD ao vivo E em 2012 Outra notícia triste pra alguns E alegre pra outros DJ Vini deixa a banda E DJ Juninho Portugal volta E junto com ele Vem a cantora Priscila Dantas Que no começo da banda Fez algumas participações E a banda fica Com Jay Anderson Lindy Rios Priscila Dantas E DJ Juninho Portugal E logo depois Lindy Rios sai da banda E fica Priscila Dantas DJ Juninho Portugal E Jay Anderson E em 2013 Priscila Dantas sai da banda E Reni Santos entra Aonde Reni Santos Só fica durante 3 meses Onde a banda começa a contratar Cantoras de freelance Pra fazer os shows E em 2014 Reni Santos volta mais uma vez Priscila Dantas Já vivo estacionado Nas esquinas da paixão Mas você sempre está fora de área E eu a quis fazer no papel de otária Liga pra mim Vê se lhe dá um sinal Pato, silicone e gasolina 15 mil por mês Aí cê tá armado Pra ter essa gata Tem que ter gado no pasto 15 mil por mês Pra bancar na mina Cabelo, sapato, silicone E gasolina Fazendo um papel de otária Liga pra mim Vê se lhe dá um sinal Será que a sua linha tá quebrada Ou você ativou O desenho de chamada E em maio de 2018 DJ Juninho Portugal Sai da banda E alguns meses depois Reni Santos também sai da banda E aí Por onde é que anda a banda de Javu? Acabou Veremos Nossa rapaziada Que nostalgia Ainda dá até vontade de chorar Porque cara Eu costumo brincar com algumas pessoas Que quando essa banda Tava no sucesso em 2009 Eu tinha um celular vermelho De guitarrinha no fundo Que só tocava a Javu Então comenta aqui embaixo Qual a dessas épocas aí Lhe marcaram mais O que você gostava mais Na época de Javu Onde é que vocês Ouviam mais Porque cara Essa banda Era muito top Eu me lembro que no colégio Ela fazia disputa Para ver qual celular Era mais alto E sempre com Javu Outra coisa também Que eu queria ressaltar Para vocês Que eu não falei no vídeo É que Priscila Dantas Ela fez parte da banda De Javu No comecinho da banda Onde na época Ela era vocalista Só como ela fazia faculdade Ela teve que Deixar de cantar Para ir fazer a faculdade Eu acho que rolou um pouco De sorte dela Porque quando ela saiu da banda A banda estourou Mas o que Quando também Nájila DJ Juninho Portugal Saiu da banda Em 2010 DJ Juninho Portugal Criou outra banda Onde ficou Duas de Javu E Priscila Dantas Entrou Para essa outra de Javu Junto com DJ Juninho Portugal E Rodrigo França Onde também A outra ficou Só com Jean Dresson Rios E como foi depois Rodrigo França Saiu E se juntaram Novamente Como eu falei No vídeo Ok Em 2018 Logo após Reni Santos Sair da banda E DJ Juninho Portugal Sair novamente Quem entrou na banda Foi Lil Menezes E DJ Portugal Onde eles estão Até hoje Vou também deixar Algumas músicas Aqui Da nova De Javu Aqui Para vocês verem Você jurou Para mim Que vai me amar Eu não consigo Mais te esperar A ânsia foi maior Eu me entrenei A uma outra Alguém E agora Eu vou falar Para vocês Por onde é que anda Os vocalistas Que passaram Pela banda Mas antes de eu ir lá Os vocalistas Eu gostaria de pedir Para vocês Que não são inscritos Aqui no canal Que se inscrevessem Deixem seu like E ativar as notificações Para você ser lembrado Toda vez que eu postar Vídeo novo Aqui no canal E me seguisse lá No meu Instagram Emerson Easley Lá você fica por dentro Dos lançamentos E também fica sabendo Antes mesmo De o vídeo Ser postado Aqui no canal Ok Então gente DJ Juninho Portugal Agora está em carreira solo Como DJ Juninho Portugal De Javu E Reni Santos Ela agora está cantando Na banda Cintura de Mola Recentemente também Ela lançou até um clipe Porque ela canta demais Cara Eu sou muito fã dela E eu vou deixar o clipe dela Aqui para vocês verem Também vou deixar o link Na descrição Para vocês passarem E poder assistir Porque ela canta demais Vamos lá o clipe dela Cantando na Cintura de Mola E Nádia Ela que fez uma grande história Na banda de Javu Entrou ali no ano de 2008 Ficou até 2010 Hoje ela canta ainda Mas agora Ela está cantando Meio que um pouco sertanejo Eu também vou deixar Uma música dela Aqui para vocês verem Porque essa mulher Canta demais Dona de uma voz Incrível E assim Eu sou muito fã dela também E eu vou deixar aqui Uma música dela Para vocês verem Vamos lá Oi gente Eu sou a Nádia Estou aqui para dar um recado A todos os meus fãs E a todo o público Que curte meu trabalho Desde a época Da banda de Javu Agora em 2019 Estou iniciando um novo projeto Com músicas inéditas E também releituras De músicas como Me Libera Não Desliga o Telefone Que fez parte Da minha história musical E eu conto com todos vocês Nessa nova fase E Priscila Russo Priscila Dantas Priscila Dantas Que fez parte No comecinho da banda Que ela teve que largar A banda Para fazer a faculdade Hoje ela canta No Tajino Goldin E as vezes também Ela faz show Em carreira solo E assim Ela canta demais Eu vou deixar aqui também Um pouco da música dela Para vocês verem Então gente Foi isso que aconteceu Com a banda de Javu Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Mesmo cara De verdade Se gostou Dá o like Se inscreva no canal Para estar ajudando a gente Ok Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo